Eu tenho burrinho preto, bão de arado e bão de sela O leitinho das crianças, a maquinha cinderela Na linha da torre, guerreiro, papagaio, tagarela Eu ando de qualquer jeito, beijo rotina ou mexe nela Na roça se a fome aperta, não apertando a fidel Mas lá no meu canchinho, a mulher é semelho Olá, eu sou o Arivaldo, moro aqui na cidade de Alto Gaças, MT Estou aqui num pequeno projeto aqui, familiar Que eu quero mostrar aqui pra vocês Essa é a minha horta hidroponia Como foi feito o vídeo anterior, a gente estava apenas no começo, no início Hoje ainda estamos no andamento Que está na fase, quase no ponto de colocar as plantas aqui dentro Já plantei as sementes, cerca de 8 dias aproximadamente Vai estar vindo pra cá, pra essa pequena estufa Como vocês podem ver, ainda estou fazendo a instalação da água Dos canos, a bomba se encontra ali dentro da caixa Vou estar fazendo uma limpeza, logo mais Pra estar ligando ela, né? Pra ver o funcionamento dessa estufa Tem que furar aqui a ponta dos canos ainda Todos eles ainda faltam fazer os furos Pra colocar os piques injetor nas barras de cano, de água, né? Vai ficar bacana aí o projeto aí Aí tem esse sombrite aí Que é pra amenizar o calor, né? A temperatura do sol Dos raios solares aí Nas folhas das plantas Que são muito sensíveis Não podem receber diretamente o sol muito forte Que prejudica elas Aí vai ter todo esse processo de cobertura aí Vai ficar bem isolado de pragas É isso Só repassando, pessoal Foi falado no outro vídeo anterior Mas em breve aí Cerca de 30, 5 dias, 40 dias Já vamos ter O alface aí já pronto Para consumo Certo? Reforçando aí o lembrete Essas plantas aqui não vai nenhum tipo de agrotóxico Apenas os mesmos nutrientes que a planta precisa Quando ela está no solo Pra ela ter desenvolvimento e crescer Eu vou estar utilizando os mesmos nutrientes na água Que vai ser a solução Pra elas desenvolverem aqui Nesses pequenos furos E é isso aí Uma planta super saudável Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta As flores Mas quando é de manhã cedo O seu perfume no ar exala A madeira quando está bem seca Deixando no sol Deixando no sol bem quente estala Dois baianos brigando de facão Sai fogo quando o aço resbala Os namoros de antigamente Espiava por um buraco na sala Eu já conservei relógio à meia-noite No fundo da água Sem levantar Sem levantar o tapete Com muita classe Tirei o taco Eu já ganhei uma guerra Sem dar um tiro E não é mentira Já fui no fundo da terra E voltei de lá Sem fazer buraco Vai pagode, vai pagode Encher o mundo de beleza Levando só alegria Pra dar um tombo na tristeza Meu pagode é um foguete Prepare pra explosão Ele sai da base quente Com capricho e perfeição Um pagode só tem força Quando sai de um peito bom Meu pagode onde passa É só fogo e fumaça